Olá, meninas! Vamos lá, ó. Tô lendo outra pergunta aqui. HPV atrapalha engravidar? Gente, não. Tem nada a ver, tá? HPV é um vírus que ele tem predisposição a mucosas, então ele é mais comum dar no colo do útero e aí as pacientes algumas podem desenvolver alguma lesão que precisa ser tratada, mas isso não atrapalha engravidar, tá bom? A paciente não vai ter menos chance de gravidez porque ela teve HPV ou porque ela teve que tratar essa lesão de HPV. O que às vezes acontece é que as pacientes que tiveram que fazer cirurgia de retirada da lesão muito profunda, essas pacientes acabam tendo mais chance de ter na gravidez o colo curto, que o colo encurta, né? Ou o colo abrir e aí a gente precisa fazer uma cirurgia que chama cerclagem, mas na gravidez, com relação a engravidar, não atrapalha, pode engravidar, não tem problema, tá?